Música Morra a ceia, seu viadinho! Fala galerinha nerd, fãs do canal Frank 899 e The Geek Station! Olá Geeks, tudo certo com vocês? Tudo beleza? E galera da GameHall, UOL Jogos e Notícias Anime Strikes! Estamos aqui hoje com o dublador Leonardo Camilo. Ele dubla... O Wicked Fênix! É isso aí galera, eu tô aqui disposto a responder as perguntas e tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, pra começar logo vai um AVE Fênix! É isso aí! Vamos lá Bruno, você começa! Tudo bem, já que tem uma letra B né? Então, Léo, se puder te chamar de Léo né? Pode, claro! Como muita gente sabe né, a gente teve entrevistas com o Elsa, dublador do Chiriu, com o Graham Briggs etc e tal. Pra ser dublador tem que ser ator, como é que você entrou no ramo da atuação? E aí, posteriormente, qual dublagem? Bom, a coisa já vem de muitos anos né, eu sou um cara que comecei a fazer teatro com 14 anos, tempo que eu morava em Recife, fazia faculdade lá. Depois, acabei vindo pro Rio de Janeiro e, posteriormente, pra São Paulo me profissionalizar né, fazendo televisão, fazendo teatro, essas coisas. E apareceu dublagem na minha vida. E eu queria explicar que não existe uma profissão dublador, existem atores que dublam, assim como tem atores que fazem comercial, televisão, teatro, enfim. É uma ramificação do nosso trabalho. Então, foi praticamente uma coisa natural, assim. O meu trabalho de ator chegou um dia no estúdio e hoje a minha atuação principal é na dublagem. É assim que eu comecei, já em 78, em São Paulo, na BKS e depois fui migrando pra outros estúdios e já se passaram 37 anos. Já entrando nesse assunto, qual foi a primeira dublagem que tu fez? Muito provavelmente eu tenha feito Bandido 41, Mocinho 2 e tal, e algum filme que eu não lembro. Agora, o que mais marcou mesmo, já no primeiro ano da minha dublagem, foi que eu fiz um teste pra uma série chamada Chips. É uma série bastante antiga de policiais rodoviários. E eu peguei um personagem fixo, que não eram os motoqueiros, que os Chips são dois motoqueiros, e tinha um cara que era de carro, que era um policial de carro. Então, foi o meu primeiro trabalho marcante e que eu fiz uma série, isso ainda em 1978. Bem bacana. Obviamente o senhor já participou de outros, vários eventos, né? Então, a pergunta que eu tenho é, como é que foi, no começo, você ser recebido, a galera, reconhecer que você era dublador do Kid Fenix, ver aquela multidão de fãs ficar feliz em saber que o senhor fazia voz de um personagem tão épico para vários? É muito bacana. É uma coisa que dá uma satisfação muito grande, porque nós, como artistas, a gente tem o respaldo do nosso trabalho, exatamente com essa receptividade do público, né? Quando a gente tem esse retorno das pessoas, dá uma felicidade muito grande. É uma coisa que eu tenho respeito enorme, pelos eventos que curtem anime, programas como de vocês, que tratam do assunto. Então, é uma satisfação, é um orgulho muito grande e é o que a gente almejou na vida, né? Porque, enquanto você é artista, se você ficar anônimo, você fica com aquela impressão de que não deu certo, as coisas não deram certo. E quando você vem a fazer um trabalho que fica tão público e que tem um reconhecimento tão grande, como é o Cavaleiro do Zodíaco, com o Ike de Fenix, no meu caso, e outros trabalhos que eu fiz também relativos a anime, é um grande presente que, na verdade, a gente recebe de vocês que são a força do nosso trabalho e que dão o feedback para o que a gente faz. Então, a pergunta, ela é do Natan, que é do mesmo site que eu sou... Não é Seria Repórter, é colunista. E a pergunta dele é a seguinte. Qual o trabalho que tu mais gostou de dublar? Qual o personagem que tu mais gostou de dublar? É, fora o Ike de Fenix, que é o personagem mais famoso, de fato, de toda a minha carreira, tem um trabalho que foi muito importante para mim e muito difícil, foi fazer o Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. É um clássico, né? Um filme que até hoje passa na TV Record há 15 anos e tudo. E quando eu não estava escalado para fazer o teste e pedi, na época, para o dono do estúdio, que é um amigo meu, eu, poxa, eu posso fazer o teste e tal, eu gostaria muito de tentar fazer o Jesus. E fui escolhido pelo cliente. Então, foi um trabalho que me gratificou muito fazer Jesus, dublar Jesus, naquele trabalho do Zeffirelli, que é um grande filme. E um trabalho muito difícil de fazer, né? Eu tive que pedir uma situação bem especial para realizar aquele trabalho. Ele levou mais tempo do que o normal levaria, porque é realmente um trabalho que, para mim, necessitou de um tempo. Muitas vezes eu fazia uma cena e eu me emocionava bastante. Então, foi um trabalho muito difícil e que eu considero o meu melhor trabalho em dublagem e que me deu uma satisfação muito grande e um prazer muito grande realmente fazer esse trabalho. Claro que Ike de Fênix, por ser um trabalho de maior visibilidade, é um dos que eu gosto muito, dentre tantos outros. Uma pergunta que eu queria fazer, bem ligada às polêmicas que vão em sites como JMOX, ou sites também que a Dani participa, você acredita que os cursos de dublagem deviam levar ao trabalho mais a série, principalmente na área de games? Sendo que nessa área tem tido uma resposta bem crítica atualmente dos fãs. Por exemplo, quando um anime, já tinha um dublador que o pessoal conhecia e vai trocar, como o caso que já aconteceu com a BKS, o público fica bem agitado, também fica bravo quando percebe que tem um erro de dublagem. É com toda razão, o público tem que reclamar mesmo, e isso é importante para a gente, que vocês reclamem, que vocês botem a boca no trombone mesmo, hoje com a internet é muito mais fácil. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil, atinge milhões de pessoas em segundos, né? Então é importante porque não depende da gente enquanto ator, muitas vezes não depende também da dubladora, porque existe uma coisa seguinte, as dubladoras elas dublam filmes, os games dificilmente estão nas dubladoras, são outras produtoras que fazem os games hoje em São Paulo. raramente vai para uma dubladora. Quando vai para uma dubladora, essa preocupação existe maior, de fazer, de pegar o cara que fez antes, a atriz, o ator e tal. Quando se trata de um outro estúdio que não é ligado à nossa área, que não tem a mesma preocupação ética e tudo, ele está muito mais pensando na parte financeira. Então, como ocorre agora, por exemplo, com cavaleiros, fomos consultados e os cinco cavaleiros nos reunimos e fizemos uma reunião, decidimos pedir um cachê especial, já que é cavaleiro zodíaco, que a gente já faz há mais de 20 anos. Já tem um carinho pelo personagem, né? Tem todo um carinho e tem todo um respeito de uma legião de fãs, não é? Com certeza. Então, só que a gente não tem ingerência nisso e, infelizmente, quando os caras trocam, a gente não pode fazer nada. Não é nem passível de um processo, por exemplo, porque a gente não é dono do personagem. Mas é importante que vocês, que têm canal na internet e as pessoas que curtem, que vão a eventos de anime e que têm suas páginas na internet, que botem a boca no trombone mesmo, que cobrem esse respeito, porque só assim a gente vai chegar ao momento onde a gente vai casar aquele ator que fez, o dublador que dublou aquele determinado filme, determinado anime, e que ele empreste sua voz para o gay também, que nada mais é do que, gente, o respeito ao público, que é o verdadeiro consumidor e é para quem a gente trabalha. Então, respeito é bom e vocês gostam, eu também. Eu dei uma pesquisada e vi que você está entrando para a área de ser diretor de dublagem também, né? Isso. Como foi mudar de área? Como foi entrar para ser diretor? Como é ser um diretor de dublagem? Exato. Bom, eu já estou nisso aí, essa mudança que você está falando, já vão lá 20 anos, dos 37 que eu tenho dublagem. Então, para vocês entenderem, é como se fosse um degrau a mais dentro da nossa profissão, dentro da nossa área de dublagem. Então, tanto é que existe um acordo coletivo de trabalho, onde você tem que ter no mínimo 7 anos dublando para que você tenha condições de dirigir um filme de dublagem. Então, isso para mim foi natural, eu já estava há mais de 10 anos na profissão e eu não deixei de dublar. Eu continuo dublando, dublo menos porque eu prefiro, às vezes, até por comodismo mesmo, pela loucura do trânsito de São Paulo, enfim, não ficar correndo muito de estúdio para estúdio. Eu fico num estúdio só e vou para dois ou três estúdios onde eu faço algum trabalho que me chamam, ou algum ator que eu duplo, como o Nicolas Cage, o Richard Gere, ou o John Travolta, ou o Bruce Willis e alguns outros. Então, quando me chamam para fazer trabalhos especiais, eu acabo indo fazer. Caso contrário, eu fico num estúdio. E aí você me pergunta como que é. Quer dizer, o trabalho agrega um valor a mais, você tem que dirigir todo o filme, no caso, ou o anime, o que for, e você tem que dar uma unidade para aquele trabalho. Então, o trabalho da direção é muito importante. A começar, que eu tenho que assistir o filme. Eu assisto o trabalho em casa, lá em casa eu já faço uma correção de texto, no que se refere à métrica, correção alguma coisa de português, a palavra que fica melhor naquela boca, às vezes eu troco para adaptar, exatamente. E depois de feito esse trabalho, eu vou para o estúdio. Há diretores que escalam o elenco. No meu caso, a dubladora que eu dirijo é a Dubla Vídeo. Lá existe um diretor artístico, o Maurício Silva, e ele é que escala os atores. Então, ele está lá como diretor artístico para escalar o elenco. Então, você tira essa responsabilidade do diretor, ele fica muito mais na parte artística mesmo e na execução do trabalho. Então, feito isso, depois de eu assistir o filme em casa e fazer esse primeiro trabalho de decupagem, eu vou para o estúdio. No estúdio, vem o elenco que vai dublar. Eu faço um rápido briefing, eu explico um pouco o que é a história, o que está acontecendo, qual é a do personagem dele, como é que começa, como é que ele vai no meio e no fim. Eu conto a história para o cara, para ele ter uma base de como faz. Depois disso, a gente vai assistindo trechos do filme, assistindo pedaços do filme e ensaiando aquele pedaço. No ensaio, eu digo, olha, ali você corre um pouquinho mais, aqui você faz uma pausa, essa pausa aqui que você fez nesse lugar é mais rápida, ela não tem tanta pausa assim. Você vai dirigindo isso. Fora isso, você dirige a interpretação também, para dar uma unidade. Olha, ele aqui, você fala um pouquinho mais baixo, porque quem está conversando com você, que não está no estúdio fazendo ao mesmo tempo, por isso você tem que dar esse feedback, você explica para ele, olha, esse aqui está conversando mais pielinho, então você baixa um tom, ou então sobe um tom, porque a cena é mais agressiva, ou então o cara está mais aguerrido do que o que está passando na tua voz e tal. Esse tipo de coisa para dar uma unidade ao trabalho total. Então, coisas como, por exemplo, pronúncia, se é Richard ou Richard, então às vezes você puxa para o inglês ou se é a portuguesa o nome, então você fala Richard mesmo, ou eventualmente você fala o Richard, então você tem que explicar para o dublador, senão um fala Richard e o outro fala Richard. Então, fica tudo diferente. E esse tipo de preocupação é para você ter um trabalho coeso, um trabalho que no final das contas tem o mínimo de redublagem possível. Redublagem é quando há algum tipo de modificação, às vezes por conta do cliente e às vezes a gente detecta algum erro, alguma coisa que não saiu como a gente queria, uma palavra que não ficou bem explicada, não ficou bem entendida, isso tudo a gente faz numa segunda etapa que é a parte da redublagem. Então, o trabalho do diretor é isso, ele enxerga o trabalho como um todo e auxilia basicamente os atores e dubladores a fazerem o trabalho deles. Bacana. Uma outra pergunta que eu queria fazer é qual a sua visão do mercado atual de dublagem no Brasil, sua visão atual e previsões para o futuro, o que você acha que ainda vai acontecer com o nosso mercado de dublagem? Bom, quando eu comecei a fazer dublagem em 1978, aqui em São Paulo havia três casas de dublagem, aqui não, lá em São Paulo. Aqui em Itajaí, já está desdumado. Aqui em Itajaí, é. Então, logo depois fechou uma delas e ficaram duas casas. Por quê? Só tinham os canais abertos, não havia TV a cabo, não tinha DVD, não tinha VHS, não tinha nada, era tudo, ou era na televisão ou no cinema que você assistia. Não se dublava para cinema, só se dublava para televisão. Não se tinha a cultura, digamos, de levar para o cinema e tal e nem tinha as mídias. A partir dos anos 80, começou a entrar outras mídias. O VHS veio no começo, então já começou a ter as locadoras de filmes e tudo. A gente cresceu um pouquinho mais o mercado. Na década de 90, vieram as TVs a cabo, o DVD e tudo mais. Isso foi aumentando mais o mercado de dublagem. Ele precisou se organizar para não só aumentar a quantidade de estúdios, porque começou a ficar pequeno, vamos dizer assim, a quantidade de estúdios para o volume de trabalho. Não dava no tempo hábil para você fazer tudo aquilo que tinha. Então, começou a crescer o número de estúdios. Descobriu-se, então, a partir desse nosso século agora, que as TVs a cabo não tinham tido muita penetração no nosso país. Quer dizer, eles não conseguiram vender aquele número de assinaturas que eles queriam e eles não entenderam isso durante muitos anos. Aí eles começaram a perceber que os canais que tinham filmes dublados, como Telecine Pipoca, por exemplo, que era um que tinha tudo dublado, que era muito mais assistido ou que as pessoas queriam aquele canal porque tinham os filmes dublados. Então, eles começaram a dublar tudo. Aí veio também o boom do cinema. Aí veio para avião, que a gente dubla muito. E as mídias se multiplicaram. Internet, hoje tem o Netflix, que a gente tem esse canal para... É uma maravilha. É uma maravilha. É muito bom. É sensacional. E você assiste a hora que quer, quando quer, assiste tudo num dia só, fica enfurnado dentro de casa vendo cavaleiros, vendo... É, não tem que esperar dar seis da tarde para poder assistir. Exatamente, exatamente. Então, isso aumentou demais o mercado. Então, o mercado continua em franco crescimento, aumentando muito. Hoje tem, como eu falei, tinha dois estúdios naquela época. Hoje são mais de 20 em São Paulo. E agora tem os estúdios de games também que tem dublagem. E aí, exatamente, uma coisa que eu tinha esquecido são os games. Então, o mercado de dublagem, hoje, por exemplo, todo filme para adolescente, ou filme para jovem, e mesmo filmes de ação para cinema, está se dublando muito. Então, o mercado cresceu demais e está cada vez mais aumentando. O número de canais, né, de cabo e todo mundo fazendo dublagem para os seus canais. E é aquela coisa democrática, né, que você tem, que você pode. Eventualmente, quem não gosta, assiste... Ou não, ele tem a tecla SAP, que ele joga lá, ele pode botar uma legenda, ele vai para o dublado, ou se ele souber o inglês, ele vai... Ele vai no áudio original. Então, é democrático, é legal, e isso aumentou o nosso mercado. E aí, eu queria até lembrar uma coisa. O ano passado, eu recebi um prêmio de Esperança do Futuro, chamava o prêmio, que era exatamente assim, trabalhos que faziam que, de alguma forma, mexiam com as pessoas, com os jovens, e que ir para o lado do bem. E aí, eu tive uma ideia, macarrônico, mas eu decorei um texto em inglês e subi no palco falando em inglês. Como se eu estivesse recebendo um Oscar e falando em inglês. Aí, eu falei algumas frases em inglês, que as pessoas ficaram meio assim, que maluco é esse, né? Aí, eu comecei, então, a falar em português, ô, desculpa, eu estou aqui no Brasil e eu quero me desculpar por ter falado em inglês. E aí, isso justifica o porquê que é importante a dublagem, mesmo para aqueles que não gostam. Que não gostam da dublagem. Então, realmente, é bacana, o pessoal entendeu, eu fui muito aplaudido com isso. E é isso, eu acho que tem que ser democrático mesmo, e hoje a gente tem a possibilidade, como eu já falei, de, até se você quiser ver só a imagem, você vê que não tem problema. Não é isso aí? Pronto, mais alguma pergunta? Não que eu lembre agora. Bom, eu tenho mais uma que seria assim, qual foi o papel mais difícil que você teve que interpretar na dublagem? Porque dublagem é interpretação, né? Isso. É como se você estivesse subindo no palco e tendo que interpretar o personagem. Qual foi o personagem mais difícil? É, realmente, é aquele que eu tinha falado no começo da entrevista, que é o Jesus de Nazaré. Porque, além de ser um trabalho de um realismo, assim, fantástico mesmo, é Jesus, né? Não é, não é, são poucos que dublaram o Jesus. Eu fiquei conhecido durante muito tempo, até antes de Cavaleiros, como o Jesus, né? A voz do Jesus. Fiz muitos trabalhos posteriores em outros filmes onde aparecia o Jesus. Agora, esse trabalho específico, eu levei muito mais tempo do que eu levaria normalmente, porque eu me emocionava, porque eu tinha que, eu ouvia diversas vezes aquela cena para pegar as nuances, as minúcias, porque o cara leva dois, três anos a fazer um filme e você chega lá numa hora e quer fazer de qualquer jeito. Então, eu realmente tive um trabalho mais aprimorado, eu ouvia, eu conversava, eu fazia dez vezes a mesma coisa até que eu ficasse satisfeito. Então, para mim, não só foi o melhor trabalho que eu fiz, como foi o mais difícil, sem dúvida nenhuma. Outro trabalho que também dá uma responsabilidade maior, no caso, é o Cavaleiro Zodíaco, que é um trabalho que tem muita visibilidade, né? Você vê que realmente... Conhece. Conhece e as pessoas estão presentes, assim, seja pela internet, seja pessoalmente, como aqui nesse evento. A gente se sente bastante cobrado, então, você, queira ou não, você tem um olhar diferenciado para esse trabalho. Eu nunca acreditei naquela coisa de dizer assim, ah, esse trabalho é para a Globo, ou é para isso, aquilo. Porque, para mim, fazer para Bandeirante, para a Globo, para a Record, ou... Não muda nada. Não, para mim, eu acho que tem que ter o mesmo respeito. Eu acho que o respeito é para quem assiste e não para a emissora que exibe, né? Para os fãs. Então, é, para os fãs, exatamente. Então, é isso. Eu acho que o trabalho dublar não é fácil. O dublar é um trabalho muito exaustivo e desgastante mesmo. Parece fácil, mas não é. E, assim, a interpretação é uma coisa fantástica, assim, que você tem que ver aquilo que ele fez. E, quando é um grande ator, se torna até mais fácil, porque ele te dá toda a... Ele te dá tudo pronto, né? Você só tem que reproduzir. Um trabalho que é muito difícil, para fechar essa história do difícil, é aqueles trabalhos péssimos, assim, sabe? Aqueles filmes chineses, que não são atores, que, na verdade, eles são lutadores e tudo. Aquilo é muito difícil, porque ele não te dá, ele não tem o tempo, ele não tem as pausas certas. É muito difícil. Então, a gente costuma melhorar esse tipo de trabalho. É isso. A dublagem, de modo geral, ela é difícil, mas, especificamente, esses três trabalhos que eu falei para você. Então, eu não tenho mais uma pergunta, mas a gente pode fechar, né? Pode? Para você fazer mais uma pergunta. Eu vou fazer um pedido, na verdade. E não deixaram eu pedir no palco, então eu vou pedir agora. É até uma brincadeira. Vai pedir mesmo? Vou. Eu também o meu pedido, mas o meu pedido é para encerrar o banho em frente, né? O meu pedido seria, como você já dublou o Barney, como você já dublou o Mestre Chifu e dublou o Ike, óbvio. Como seria os três, numa fila de supermercado, esperando para ser atendidos? Olha a ideia da maluca. Olha a ideia da maluca. Depois eu sou pirado. Eu acho que ficaria assim. O Barney. Ai, que chocolate gostoso. Compra para mim, Ike. Sai fora daqui agora. Antes que eu te dê um golpe fantasma de Fênix. O outro personagem é? O Chifu. Calma. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Pau. Ajude o Ike a comprar o chocolate para o Barney. Sim, mestre Ave Fênix Tá bom, tá bom Então vamos brincar, vamos Vamos brincar Amo você Você me ama Somos uma família Feliz Vamos brincar Tchau, tchau Adorei fazer essa entrevista Tchau, tchau Um beijo pra vocês Eu amo vocês, tchau, tchau Muito bom, muito bom Qual é o teu pedido O meu pedido é o seguinte Ano passado eu tinha uma frase A minha agora é Vamos chutar o pau da barraca Eu quero ver se você consegue fazer Essa frase, só que Tentar fazer um sotaque de português Você consegue? É de português de trás dos montes É isso mesmo Então pessoal, vamos lá Vamos chupar o pau da... Não, não é chupar o pau da barraca Vamos chutar o pau da barraca Valeu pessoal, obrigado Inscreva-se no canal Inscreva-se nos canais Obrigado Valeu, obrigado Muito obrigado Muito obrigado pela entrevista Olá galera do The Geek Station Inscrevam-se no canal que é muito legal Se não Ave Fênix Pra você Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal